Mestre, você não lesionou o joelho saltando? Como é que você consegue se alongar e manter a flexibilidade? Ah, se eu pudesse dar uma resposta rápida e curta, método zero. As pessoas estão acostumadas a abrir e forçar somente, mas no método zero, por mais que eu machuquei esse meu joelho aqui, forçando, eu não consigo abrir uma abertura hoje, tá? Forçando no chão. Agora, no colchão e assim deitado, eu não dou uma tensão no meu joelho e sim nos adutores, mas eu quero te explicar em três aulas 100% online e gratuitas, tá bom? Como se trabalhar no evento Menas Dor e Mais Abertura. Deixe de sonhar e vamos zerar, galera. Tem algum link aí abaixo, eu vou te entregar três aulas gratuitamente para que você possa descobrir caminhos diversos como se chegar lá, sem aquecer o seu corpo, tá? Aquele axé.